Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro, e nessa aula nós veremos o conceito sobre áreas, em particular áreas de figuras planas. Bom, o conceito de área, o cálculo de áreas, ela tá muito relacionada a muitas situações do nosso dia a dia, como por exemplo, se a gente tiver uma casa e a gente for comprar pisos para colocar no chão, quantos pisos a gente precisa comprar, né? A gente não pode comprar nem a menos, porque senão vai faltar pisos para colocar na nossa casa, e a gente também não pode comprar muito a mais, senão a gente vai desperdiçar muito dinheiro, né? E se a gente tiver que, por exemplo, pintar as paredes da nossa casa, quantas latas de tinta a gente pode comprar? Então, novamente, se a gente comprar pouco, a gente não vai conseguir pintar todas as paredes necessárias. Se a gente comprar muito, vai sobrar muita tinta e a gente vai desperdiçar dinheiro. Então, todos esses conceitos envolvem saber a quantidade de área que a gente tem no chão da nossa casa, na parede da nossa casa, e assim por diante. Então, o conceito de área, ela aparece em vários momentos do nosso dia a dia. E a gente vai aprender, nessa aula, como fazer, calcular a área de algumas figuras planas e especiais, ok? Bom, a primeira área de quadrilátero que a gente vai ver é a área do quadrado, que se situa lá na página 312 do livro 1, lá do oitavo ano, ok? E aí, ó, a área do quadrado é dada pelo produto das medidas dos seus lados. E nós sabemos que um quadrado, lembram, é um quadrilátero, né? Onde todos os ângulos são retos e todos os lados são congruentes. Ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Então, esse lado tem medida L e esse lado também tem medida L. A área do quadrado vai ser a multiplicação dessas duas medidas. Então, vai ser lado vezes lado, que é lado ao quadrado, ok? E aí, um exemplo que a gente pode ver é o seguinte. Um quadrado com 3 centímetros de medida de lado tem a área igual a... a área, então, vai ser 3 vezes 3, que é 9. E aqui eu coloquei a unidade de centímetros nas duas vezes, pra gente ver que quando a gente multiplica centímetro com centímetro, vira centímetro ao quadrado. Então, a unidade de área é a unidade de medida do lado, só que ao quadrado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, que essa unidade faz muita diferença, ok? No exemplo 2, ele diz, um quadrado com 20 metros de medida de lado tem a área igual a... a área, então, é 20 vezes 20, que dá 400 e 400 metros ao quadrado. Lembra quando a gente fala, ah, eu comprei um terreno de 400 metros quadrados. Então, a unidade de área sempre vai ser ao quadrado, ok? A medida do lado ao quadrado, ok? E aí, a gente também consegue determinar a área de um quadrado sabendo o valor da diagonal, né? Ao invés dos lados. E como que a gente pode fazer isso? Pra determinar a área do quadrado sabendo a diagonal, se o lado tem medida L... Ah, então, ó, tá vendo que a gente aqui, ó, tem um triângulo retângulo, né? Nesse triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? Que diz o seguinte, que esse cateto ao quadrado, que é o L ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, que é o L ao quadrado, tem que dar a diagonal D, que é a hipotenusa, ao quadrado. E aí, L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. E aí, pra gente achar o D, nós precisamos extrair a raiz quadrada dos dois lados. Raiz de 2 é o próprio raiz de 2, e a raiz de L ao quadrado, o quadrado corta com a raiz, que dá o próprio L. Então, a diagonal D mede L raiz de 2. Então, a gente sabendo o valor da diagonal, a medida da diagonal, a gente faz essa continha e descobre a medida do lado. Sabendo a medida do lado, a gente consegue calcular a área, que é lado ao quadrado, ok? Então, se a gente pegar um quadrado cuja diagonal meça 10 centímetros. Se eu sei que a diagonal é 10 centímetros, usando essa formulinha aqui, se a diagonal D é 10, então 10 vai ser L raiz de 2. E aí, jogando a raiz de 2 dividindo, a gente consegue descobrir quem que é o L. Quando eu jogo a raiz de 2 dividindo, a gente na matemática não gosta muito de deixar a raiz lá no denominador. Aí, a gente racionaliza. Ou seja, a gente multiplica por esse numerozinho em cima e embaixo. Porque aí a gente está multiplicando por 1, né? Multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. E multiplicar por 1, a gente não altera a nossa continha. Então, ó. E aí, o que a gente faz? 10 vezes raiz de 2 dá 10 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Raiz vezes a própria raiz com o mesmo numerozinho lá dentro, a raiz some. Então, só fica o 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 seria a raiz de 4, que é o próprio 2. Aí, a gente consegue fazer 10 dividido por 2, que dá 5. Então, o lado desse quadrado é 5 raiz de 2 centímetros, ok? Então, a área vai ser 5 raiz de 2 vezes o próprio 5 raiz de 2, porque é lado vezes lado. E aí, o que a gente faz? A gente multiplica o numerozinho pelo numerozinho. 5 vezes 5, 25. Raiz de 2 vezes raiz de 2, o 2 com 2 dá 4. E aí, raiz de 4, nós sabemos que é 2 e 25 vezes 2 dá 50. Então, a área desse quadrado, cuja diagonal mede 10 centímetros, tem área de 50 centímetros quadrados, ok? Então, sabendo a diagonal, nós também conseguimos calcular a área de um quadrado. O próximo assunto é a área de um retângulo, que se situa lá na página 314. E aí, como que a gente consegue calcular a área do retângulo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir um retângulo, igual esse aqui, em vários quadradinhos. Então, se eu dividir a área desse retângulo por vários quadradinhos, e se a área desse quadradinho destacado, esse quadradinho roxinho, ele mede 1 centímetro por 1 centímetro. Então, a área dele vai ser 1 vezes 1, que é 1 centímetro quadrado. Então, o que a gente consegue ver? Quantos quadradinhos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na primeira linha tem 6. Na segunda linha tem mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, se eu tenho 24 quadradinhos, cuja área é 1 centímetro quadrado, então a área do retângulo vai ser 24 vezes 1, né? Que, então, vai dar 24 centímetros quadrado. Mas, reparem que quantos que a gente tem aqui na base e na altura? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. 5, 6. Eu tenho 6 centímetros na base. E na altura, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 centímetros na altura. Vejam que se a gente multiplicar o 6 por 4, também vai dar 24. Então, uma outra forma que a gente tem para calcular a área do retângulo, a gente não precisa sempre ficar dividindo em quadradinhos. Basta fazer o produto da medida da base pela medida da altura, que a gente vai ter a área do retângulo, que é o que diz esse próximo slide. Então, se a base tem medida B de um retângulo e a altura tem medida H, a área do retângulo vai ser o produto dessas medidas. Vai ser B vezes o H, ok? Então, um exemplo diz o seguinte. A área de um retângulo, ele quer saber a área de um retângulo, com medidas de 8 centímetros de base e 5 centímetros de altura, essa área, então, vai ser o produto dessas duas medidas. 8 vezes 5, 40. E como a unidade de medida do lado era centímetros, a unidade da área vai ser centímetros quadrados. Então, a área de um retângulo com base 8 centímetros e altura 5 centímetros, tem área de 40 centímetros quadrados, ok? O próximo quadrilátero que nós veremos a área é a área do paralelogramo, né? Lembram que o paralelogramo era um quadrilátero que tinha dois pares de lados paralelos, né? E os lados opostos eram congruentes. Essa área do paralelogramo se situa lá na página 317. E o que a gente vai conseguir para calcular a área desse paralelogramo? Então, vejam aqui nessa sequência de imagens, se a gente recortar aqui, ó, bem nessa parte que faz essa parte tortinha, se a gente passar uma linha tracejadinha e eu tirar isso, tá vendo que formou um triângulozinho aqui? Se eu pegar esse triângulo aqui, recortar, passar a tesourinha aqui, ó, e vir esse triângulo, eu posso juntar ele aqui nesse pedacinho, viram que formou um retângulo perfeitinho? Então, ó, sabendo as medidas da base e da altura do paralelogramo, né? Como ele, se a gente recortar e junta, ele forma exatamente um retângulo, a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura, tudo bem? E aí, ó, tem um exercício resolvido, um, lá da página 318, que diz o seguinte, determine a área do paralelogramo a seguir. Esse paralelogramo, ó, tem 8 centímetros de medida da base e 6 centímetros de medida da altura. A área do paralelogramo, nós acabamos de ver que vai ser o produto dessas duas medidas, da base pela altura, 8 vezes 6 dá 48, então a área do paralelogramo é 48 centímetros quadrados, ok? Bom, a próxima figura que a gente vai ver é a área do triângulo, que se situa lá na página 319. E aí, ó, como que a gente vai conseguir descobrir a área de um triângulo? Primeiramente, a gente vai considerar um paralelogramo. Se a gente pegar uma diagonal aqui, ó, e tracejar, tá vendo que se a gente passar uma tesourinha aqui, ó, tá vendo que ele vai formar dois triângulos? E esses dois triângulos vão ser congruentes, vão ser iguaizinhos, né? Que ângulos opostos são congruentes, né? Aqui a gente tá dividindo ao meio, né? O ângulo que tá aqui, né? Cortado por duas paralelas, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui, esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui. Esses dois triângulos são iguaizinhos, então ele possui a mesma área. Então, ó, sabendo a base e a altura do triângulo, né? Como a gente sabe, como ele, a área do paralelogramo é base vezes altura, mas aí do triângulo a gente só quer metade, né? Porque isso aqui é um dos dois, a área do triângulo vai ser o produto da base pela altura e a gente vai dividir por dois, né? Se a gente não dividir isso por dois, seria de todo o paralelogramo. Como eu quero só metadinha, então a gente vai lá e divide por dois para saber a área do triângulo, tudo bem? A área do trapézio, né? Lá na página 320, diz o seguinte. Um trapézio, lembra? É um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos, né? Então a gente só tem as bases paralelas. Os outros dois não são paralelos, não se tornariam paralelogramo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, esse trapézio e eu vou inverter ele. Então eu vou deixar ele de cabeça para baixo. Esse pedacinho menor vai vir aqui embaixo e o pedação maior vai vir aqui em cima. E o que a gente vai fazer? Quando a gente junta dois trapézios, né? Aí aqui, ó, um trapézio, igualzinho esse roxão grandinho aqui. E esse outro trapézio está de ponta cabeça. Quando a gente junta os dois, está vendo que formou um paralelogramo, né? E aí, ó, esse paralelogramo, a base dele, né, tem essa medida B grandão mais o B pequenininho e a gente tinha a altura que a gente está chamando de H. E aí como que a gente calcula a área de um paralelogramo? A gente faz base vezes altura. Só que a base é B grandão mais B pequenininho, vezes o H. Só que aqui a gente tem dois, né? Como a gente só quer um deles, então basta dividir por dois e a gente vai ter a área do trapézio. Então vai ser o produto dessas duas medidas, B mais B vezes H, dividido por dois, ok? Então, ó, como lá a gente tinha dois, a área do trapézio vai ser a base maior, que a gente chama de B maiúsculo, mais a base menor, que a gente chama de B minúsculo. A gente faz essa continha de mais primeiro, por isso que está entre parênteses. Depois o resultado a gente vai lá e multiplica pela altura do trapézio e divide por dois. Essa é a área do trapézio. Que a gente vai ver aqui em um exemplo, que é lá o exercício resolvido número 2, da página 321. Ele diz, determine a área do trapézio a seguir. Esse trapézio, está vendo que a base maior mede 25 metros, a base menor mede 15 metros, né? Para saber a base maior, a base menor, a que tiver o maior número, é a base maior. A que tiver o menor número, é a base menor. E a altura dele aqui, ó, a altura sempre é um segmento que faz 90 graus, que está indicado aqui. E a altura mede 24 metros. Então, ó, jogando lá na formulinha da área do trapézio, né? É base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por dois. A base maior é 25, mais a base menor, 15, vezes a altura, que é 24, dividido por dois. E aí a gente faz a continha de mais primeiro. 25 mais 15, 40. 40 vezes 24, 960. E aí quando a gente divide por dois, dá 480. E aí, ó, unidade de área sempre é a unidade do lado ao quadrado. Como as medidas dos lados eram metro, a unidade de área vai ser metro ao quadrado. Tudo bem? Bom, a próxima e última figura que a gente vai ver sobre a área, é a área do losango, que se situa lá na página 324. Lembra, um losango é um quadrilátero com dois pares de lados paralelos, né? Era um paralelogramo, só que todos os lados eram congruentes, né? Todos os lados são iguais. E aí o que a gente vai fazer para conseguir calcular a área de um losango? A gente vai traçar as diagonais, né? Então, como as duas diagonais vão ter tamanhos diferentes, né? A não ser que seja um quadrado, vão ter tamanhos iguais. E aí o que a gente vai chamar? A diagonal maior de D maiúsculo, a diagonal menor de D minúsculo. Aqui, ó, tá vendo que a gente dividiu esse losango em dois triângulos? A gente tem esse triângulo aqui em cima e a gente tem esse triângulo aqui embaixo. Esse triângulo aqui de cima, né, a gente sabe calcular a área de um triângulo, né? É base, essa base, ó, é dezinho. Essa altura, né, as diagonais de um paralelogramo, elas se encontram no seu ponto médio. Então, ó, essa altura aqui vai ser a diagonal grandona, o D maiúsculo, só que dividido por dois, né, porque a gente só tem metade. Então vai ser Dzão dividido por dois. Só que a área do triângulo a gente faz o produto da base vezes a altura e divide por dois. Então vai ser Dzinho, que é a base, vezes Dzão por dois, que é a altura, dividido por dois. Só que tá vendo que a gente tem um, dois triângulos, né? Então pra saber a área do losango, nós precisamos fazer duas vezes a área desse triângulozinho. Então eu preciso fazer duas vezes essa continha aqui. E aí, ó, como eu tô multiplicando por dois e eu tô dividindo por dois, esses dois se cancelam e vai ficar só Dzinho vezes Dzão dividido por dois. E essa aqui é a área do losango. Então basta a gente multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir por dois. Essa aqui é a área do losango, tudo bem? Então, ó, pra gente ver isso, nós vamos ver lá no exercício 3, no exercício resolvido 3, da página 325, que ele diz o seguinte. Determine a área do losango a seguir. Tá vendo que esse losango, a diagonal maior mede 8 centímetros, e a diagonal menor mede 6 centímetros. Então nós sabemos que a área do losango vai ser o produto dessas duas diagonais dividido por dois. Então, ó, o Dzinho mede 6, o Dzão mede 8, 6 vezes 8 é 48. E aí quando a gente divide por dois, dá 24. E aí, ó, tá vendo que as unidades dos lados, das diagonais, eram centímetros. Então a área do losango vai ser 24 centímetros ao quadrado, ok? Sempre ao quadrado a unidade de área, ok? Bom, essa era a teoria de áreas, né? E aí nos próximos vídeos nós iremos fazer alguns exercícios de fixação e alguns exercícios deixados como tarefa pra vocês, ok? Muito obrigado e bons estudos! E aí, ó, ó, ó...